Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. São 11 horas e 6 minutos do dia 11 de dezembro de 2019, uma manhã quente, porém nublada aqui em São Paulo. Eu agradeço a sua audiência e espero que as informações tragam algo positivo e façam a diferença na sua formação como investidor de renda variável. Eu os convido a assistirem os outros vídeos, assinarem também, informem cenário. É só entrar no site toptraders.com.br e colocar o nome e e-mail, Traderson, que é o nosso estagiário, vai colocar você na base. E assim seguimos. E também tem ali o Seja Bem Vindo à Bolsa, treinamento gratuito que você consegue acessar pelo banner aqui do YouTube. E também o link para o nosso canal gratuito no Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos. Caros, hoje a Super Quarta tem Fed, tem Copom, expectativa pelas eleições britânicas, tem fluxo cambial. Nós temos aí as bolsas americanas no pré-market, por enquanto, os negócios iniciam às 11 horas e 30 minutos. E o EWZ subindo 1,06%, mais devido à queda do dólar do que a alta da bolsa propriamente dita. Ok, aí podemos aqui observar as bolsas europeias. Aliás, não existe direção única, Reino Unido, bolsa de Londres, perde 0,08, o DAX ganha 0,53. Vamos... A gente vê aqui que não tem homogeneidade, digamos assim, nas bolsas mundo afora. Nós percebemos aqui na bolsa da China o rompimento de um canal de baixa. As médias estão orientadas para cima. Existe um gap aberto. Eu apostaria na bolsa da China no início do ano a 3 mil pontos. Desde que não venha nada exótico, né, dessa trade warrants nos Estados Unidos ou nas eleições britânicas em especial. Aí nós temos aqui o índice DAX, bolsa da Alemanha. Ontem houve uma sombra inferior. O rompimento falso desse fundo, né, do fundo do dia 3 do 12. E hoje a máxima sendo rompida deve fechar em terreno positivo. Já Londres traz o peso das eleições britânicas, né, mas existe também um sinal de consolidação na região de 7,140. Por inúmeras vezes a bolsa de Londres bateu nesse ponto e respeitou. Ontem nós tivemos um martelo e eu acho que o ponto a ser vencido aqui é 7,250. E hoje a grande expectativa também é pelo fluxo cambial, né, ver se os estrangeiros continuaram vendendo na semana passada quando nós atingimos as máximas históricas. Ontem eu falei sobre o VIX, né, ele tocou aqui uma região de resistência, uma LTB e sentiu. As bolsas americanas, uma orientação de alta, né, apesar de ser um gráfico complexo, com gaps no meio do caminho. Tem BB abandonado de fundo, gap que orienta uma correção no tempo e nada muda em relação ao índice de tecnologia. Nasdaq, esse gap poderia ser facilmente fechado, de repente um teste da média de 21 impulsionar novamente os preços, né. E nos futuros americanos eles operam de maneira bastante tímida na manhã dessa quarta-feira, né. O S&P ganha 0,13, Dow Jones cai 0,14 e Nasdaq sobe 0,24 no pré-mercado. Então é um cenário realmente bastante dúbio. Falando sobre as criptomoedas, nós temos aqui o Bitcoin na tela, Bitcoin dólar, né. O Bitcoin não existe nenhum indício de reação. A tendência é que as criptomoedas em geral percam a mínima do dia 4, que seria 7,129 no Bitcoin. Aí no caso do Bitcoin Cash, os gráficos são parecidíssimos, né. Seria 202,75 no Litecoin. Esse ponto, no caso, seria 43,928 e por fim no Ether ou Ethereum. Aqui algo a um 144, 144 dólares, ok. Falando do petróleo, o petróleo nós acertamos essa formação de fundo novamente. O petróleo vem subindo de forma gradual, lenta porém constante. Uma clara orientação de alta, o alvo para mim é 63 dólares e no caso do Brent, região de 69, talvez 70 dólares. Hoje tem o IPO da XP, né. Eu falei detalhadamente no grupo do Telegram sobre o IPO da XP e também no informe cenário que eu mandei mais cedo. Ok, destaques do dia. A gente já encerrou o acompanhamento de C&A, deu 25% de lucro desde a ideia da operação. Bateu nos 18 e pouco, a gente não vai acompanhar mais. No caso da CVC, tem uma cara de fundo, topo fundo. Ela acionaria um pivô a 43,95. Movimento lento, baixo volume. Por enquanto, sem alterações em relação à visão para esse ativo. E aí nós temos Cielo subindo gradativamente, fundo, 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 começo é mais baixo, configura uma cabeça. Então seria o ombro, cabeça, ombro invertido. O ponto a ser vencido é o pico da movimentação 8,19, onde Cielo opera nesse momento acima desse patamar. Acho que projeta algo perto dos R$ 9. Uma ação que foi exaustivamente pedida pela galera, eu vou colocar como destaque de hoje também. que são as ações da Profarma. Eu vou falar da Profarma, que na verdade é PFRM3. A Profarma foi um caso de turnaround. Quando o mercado vem de um período baixista, muitas vezes isso pode acontecer sim, a depender dos dados econômicos, de alguma mudança de rota. O ativo simplesmente saiu de R$ 3,00 aqui em agosto, negocia R$ 6,00, ele dobrou. Quando você tem esse tipo de barra no semanal, eu acho que é compra. Por exemplo, na sexta-feira passada. Agora não. Um alvo está sendo atingido, na região aqui de R$ 5,80. E acho que é um ponto de stop, na verdade. Eu acho que quando a ação faz esse tipo de movimento, eu não gosto de trabalhar vendido, mesmo porque é difícil alugar o papel, mas quando você tem um alvo, por exemplo, eu comentei o R$ 5,80 aqui, é um ponto de stop. Você pode deixar um stop automático no intraday, para não ficar com aquela frustração de devolver lucros. Mas o movimento em si, mesmo que ele continue, dificilmente ele vai seguir em linha reta sem corrigir no tempo, pelo menos, digamos assim. Ok? Então, essa que é a minha ideia sobre esse ativo. Aí nós temos... Então, falamos aí da Cielo, da Profarma como destaque, e também da CVC. Falando dos pedidos do YouTube, nós temos FES A4, a primeira ação, que é a Ferbasa. A Ferbasa é uma ação complexa de operar. É um ativo que eu sempre acompanho, mas ela não tem uma relação tão direta com os metais, enfim. É aquela velha história, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa na Ferbasa, eu compraria. Você tem um bullish market, praticamente, acima de 20,23, até 22,50, ela não tem resistência. Está aqui na média, tem sombra inferior, então seria uma compra. Aí um outro pedido que fizeram a Santos Brasil. Santos Brasil é aquele típico caso de tendência primária, secundária e terciária de alta. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Tranquilo. Então, acho que eu ia administrar a posição também. Uma grande barra na semana, um ativo em tendência de alta, ele vai, tudo que acontece, vai retroalimentando a tendência, romper um triângulo. Como é que eu administraria o meu stop? Eu pecaria essa tripla resistência. 7,64, 7,65, 7,64, eu trabalharia como stop. Perdeu 7,64, bateu ali no 7,63, eu sairia da operação. É assim que eu trabalho, assim, seguindo tendência. Aí nós temos o ultrapar, o GPA3. é um caso aparentemente também de turn around, apesar de ser um ativo extremamente difícil de operar. Talvez ela entra no time ali da M. Dias Branco, parece que tem um Big W aqui com alvo nos 40 reais. Aqui ela fez uma simetria em V no semanal, o alvo a 21,83 e veio nessa região testá-la como suporte, movimento de pullback, se aproximando de média e é um ativo que exige muita perícia para operar, muita paciência. Ela parece que tinha um topo duplo aqui, claro como a água, rompimento falso do 22,71, ela chegou a bater 22,84, ela perdeu o miolo, só que aí marcou um martelo, quer dizer, quem entra vendendo já toma stop. E é isso, é um ativo... Existem ativos fáceis de operar, e existem ativos mais complexos. Dentre os complexos, eu sempre cito o WEG, Banco do Brasil, B3SA3, e a outra parte está no time, mas montou um martelo sobre uma LTA. Aí nós temos o Elbor, a Gabor3, que é a construtora Elbor, que era uma das três irmãzinhas que eu falava no passado. Hoje é um ativo que opera longe da sua média de 21 no semanal, e tem um ponto claro aqui de stop, que é o 3,53, só que, putz, está 3,92, você vai deixar bater 3,53 para sair, daí já não vale nem a pena sair mais de repente. Então, como é que eu trabalho com esse tipo de ativo, com claríssima inclinação? Eu pego a mínima do dia anterior, por exemplo, ontem, qual foi a mínima? 3,73, é o meu stop, não vai acionar hoje, sinceramente, dificilmente. Qual que é a mínima de hoje? 3,90, ela vale para mim a partir de amanhã, e aí geralmente eu dou uns 2, 3 centavos de tolerância. Ok? A depender do valor também, nesse caso 2, 3 centavos, ok, talvez uma ação de valor maior, 5, 6, 10 centavos. E aí tem uma outra ação que foi muito pedida também, que a DMMMO3 é boa, né? DMMMO3, que adoma um lixo de empresa, uma tranqueira de papel, né? Daqui tem um DNA ruim, ela é maligna, é um ativo abjeto. É antigo OGX, simples assim, é uma ação que tem a capacidade de sair de 10 reais em menos, pouco mais de uma semana, está negociando a 3, na verdade ela foi de 10 a 3 com 6 centavos em 2 pregões, né? Então é uma porcaria, um lixo de ativo, né? É pior que a Eternite. Eu falo que é uma eterna promessa da Bolsa, né? Pô, desde que eu estou na Bolsa, se bem que até a Eternite sobe nesses momentos, né? Mas entre Eternite e Dome, eu prefiro Eternite. A Eternite está subindo. Até a Eternite sobe no cenário de recuperação econômica, dados de produção industrial. Eu não tenho nada contra operar positivo, Eternite, Profarma, Dome, eu tenho tudo. O camarada começou a operar Dome, pode internar. Agora, contra positivo, Eternite, essas ações forjastoras, eu não tenho nada. O que eu falo é assim, não trabalhe vendido nessas tranqueiras e não trabalhe alavancado, seja no day trade ou fazendo termo. O que é o termo? Eu tenho lá 50 mil, eu quero comprar 300 mil de forjastoras. Aí você faz um termo. Você pega o empréstimo 07, 08 aí ao mês e se posiciona. Mas entrar com um lote normal, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Essas ações de construtora baratinhas e tal. Mas aí é mais um golpe de sorte do que investimento. Por isso que não pode alavancar. Então eu falei dos pedidos do YouTube, falei dos destaques do dia, criptomoedas e bolsas internacionais. Daqui a pouquinho teremos a abertura das bolsas americanas. Vamos falar do DI e FNC? Essa Siri do iPhone também aparece do nada. Parece aquele desenho do Drup. O Drup aparecia em todos os lugares. Pessoal, no caso do DI, da mesma forma que no mundo ideal, cheio de flores, todo enfeitado, cor de rosa, a bolsa da China vai bater nos 3 mil pontos no começo do ano, dá a impressão que no começo, em janeiro, depois das festas, o DI vai bater na região de 5,920. Aí você fala, caramba, professor, mas provavelmente o Copom vai cortar juros hoje e ele vai indicar a interrupção dos cortes. Qual seria o sentido do DI bater e cumprir esse V? É difícil comentar. O que eu digo é assim, se ele perder os 6,222, ele vem. O difícil é perder aqui. E até essa região dos 6,315 também. Daí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro que a gente acompanha de perto aqui no canal. Tem um jeito, sim, de mastro bandeira. E está lutando aqui no topo anterior, 12,797. Respeitando média. Aí nós temos o BBAS3. Que segue a sua referência. Eu só acho que essa LTB não se aplica mais. Talvez, ensaiando mastro bandeira, respeitando média. Hoje tem FED, tem Copom. Então, muita coisa, muita água nós temos para rolar. Tem tube 4. Que tem um gráfico estranho, porque ao passo que ela sobe, é um gráfico vermelho. Por quê? Porque abriu aqui em cima. Mas tem um jeitão de mastro bandeira, apesar dos que não serem mais longos também. Mas a redução de volume, por exemplo, existe. E aí nós temos Bradesco, que opera de lado também, com jeitão de mastro bandeira, já acima de um eixo de W, com martelo bem definido, cuja máxima é 34,70. Aí nós temos Petro e Vale, dentro dos ativos fixos que a gente estuda diariamente. A Vale é um ativo que deve arrastar-se até os 53,47, talvez 54 reais, mas com alguns sustos pelo caminho. É uma ação que opera muito na esteira do minério, que subiu na China quase 2%. E seria muito interessante o rompimento em fechamento dos 51,43, porque aí ela confirmaria que esse pequeno doji como um sinal de equilíbrio. Aí temos Petro 4. Petrobras tem uma orientação de alta, eu acho que é questão de tempo para ela bater nos 31. Um ponto muito importante que eu vejo no ativo é 30 e 34, ele está acima, e dá uma impressão também de mastro bandeira, especialmente pela redução de volume no processo corretivo. Ok, aí temos via varejo. VVR3, a minha esposa sobe. Eu vou, para não poluir mais o gráfico, eu já cansei de explicar essa história da marcação e essa história do retângulo aqui também. Então, no semanal está esticado, eu tenho consciência, mas aí é que às vezes o investidor, ele fica ansioso, porque ele nunca acompanhou um processo de alta de um ativo. Por exemplo, no diário, o que ela faz? Correção no tempo, está acima do 9,93, ela vai corrigindo aqui, chamando a média. Então, não tem nenhuma alteração. Os dados de varejo vieram razoavelmente bons hoje. Eu detalhei também, eu falei sobre isso no informe cenário. Então, eu falei dos destaques, pedidos de YouTube, bolsas internacionais, criptomoedas, DI. Então, falta eu falar agora dos benchmarks. Falei das bolsas americanas, daqui a 5 minutos teremos início dos negócios. Mini índice. Mini índice opera em leve alta, 300 e poucos pontos acima do ajuste. Faz também uma correção no tempo clara, muito técnica, porque tocou no 10,330. Acima desse ponto, absolutamente intacta, tendência abaixo dele, poderia facilmente buscar o 109,375, a média de 21. Ok? A gente sempre gosta de estudar o intraday. Ontem eu falava sobre a importância do 10,330, a mínima da seção formacada, a 110,255. Existe um V com alvo aqui na pinça, região de 11.330. Eu acho que esse ponto, ele deve ser apagado e traçado realmente uma reta a 111,640, que é a máxima histórica real, de fato. Semana que vem tem vencimento no dia 18. Muitos alunos aí ajudando a gente saber sobre essa data. Existe um gap, ele está aberto. E essa LTA agora funciona como resistência, assim como o 111,330, uma resistência intermediária. Uma vez rompida, projetaria a máxima histórica, no meu entendimento. Aí temos o BOVA11, que é ETF negociado aqui no Brasil, diferente do IBOV, você pode comprar, vender a BOVA11, inclusive utilizando o C de margem. Correção no tempo também, não foi um movimento tão perfeito quanto o Z19, mas é uma correção, respeitou média de 5 e tal. Não vejo grandes alterações, é compasso de espera, pessoal, FED, COPOM. E aí nós temos o IBOV também, compasso de espera, um martelete ontem sobre a média de 5. Se fechar acima do candle de ontem, 11.111,185, seria um sinal bem interessante de provável rompimento da máxima histórica, a qual nós podemos marcar, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, E aí sobra o mini dólar para a gente estudar, nada mais o WDOF20, F20 é código de carro, tal. Primeiro, destaque, esse gap foi fechado, um provável gap de medida que marca a metade do movimento, seria fechado a 4,120, a mínima de hoje, 4,112, ele foi fechado, então nós podemos inclusive apagá-lo, né? Essa simetria é favorável à queda, né? Nós temos, não existe exatamente um suporte forte, né? Talvez a gente pode considerar mediano 4.093, né? Uma ideia, poderia entender como suporte aqui 4.071, possivelmente, a gente pode até marcar esse ponto, acho que faz sentido, apesar dele estar atrás desse movimento, assim, digamos assim, pode ser que esteja na memória dos investidores, eu vou arrenondar para 4.093,500, é uma possibilidade, vamos ver quando, quando e se chegar nesse ponto, como é que o dólar trabalha, se passar direto, é que ele não tem nenhuma importância, né? Mas seria talvez um ponto intermediário aqui, de repente até os 4 reais, quem sabe. Hoje a gente vai saber muita coisa, FED e Copom. Aqui eu marquei o 4.128,500 como um ponto que acionou um pivô de alta através de uma Robuzu com forte volume e agora existe um repique, né? Abaixo de 4.128,500, território vendedor, acima, pode ter alguma reação, alguma correria e esse gap apagaremos também uma vez que ele foi fechado. Ok, pessoal? Então é isso, esse é o cenário em vídeo, hoje eu não farei o radar, eu vou numa concessionária buscar um carro meu lá que está colocando uns acessórios, depois eu vou ao dentista, eu tenho um compromisso 14h30, depois 16h30, até eu chegar não vai dar tempo, então, enfim, e é um procedimento também que vai minha possibilidade de gravar hoje, mas amanhã segue normalmente, é só algumas horas aí de repouso, então aproveitem, assinem o cenário, assistam aí, ou seja bem-vindo à bolsa, se inscreva no grupo do Telegram e na área de comentários aqui do canal você é extremamente bem-vindo. Saúde e paz a todos, um excelente pregão, até amanhã no cenário, no Telegram, o pessoal do grupo, os informes exclusivos e a galera também que acompanha o cenário em vídeo, amanhã provavelmente faremos o cenário em vídeo no período da manhã também. Então vamos em frente, pessoal, valeu!